E aí pessoal, hoje é dia 29, nunca vi isso acontecer, pode ser uma utilidade pública. O rapaz cobriu com a capa de lona aqui a moto e nesse tempo de sol, de 35, 40 graus, hoje é dia 29 de agosto de 2023, a sorte é que ele estava do lado da moto, começou a pegar fogo na moto espontaneamente. Não sei que temperatura chegou aqui para pegar fogo sozinho. Mas ele conseguiu apagar o fogo, coisa de louco, puxa a moto. A moto está novinha, quem não quer a moto? Em 2020 e 2021, mas está zerada a moto do Gabriel, puxa vida, que dói. Mas tá, então é isso aí pessoal, não é bom cobrir ela não, com nada. Melhor nem deixar no sol, né, fazer o que. Que coisa, hein.